Quem nunca teve ou andou num fusquinha? Esse carrinho charmoso marcou toda uma geração e criou uma legião de apaixonados. Amanhã acontece aqui em Maringá um encontro de fuscas. Os preparativos começaram hoje. O repórter Jovan Petri está ali na Praça da Prefeitura, que é onde vai acontecer o evento. Ele está junto com um dos organizadores. Jovan, como é que está os preparativos aí da galera que ama o Fucão? Você, Jovan, já teve um fusca? Já andou de fusca? Boa tarde. Olha, eu tive essa grata satisfação de andar num fusca do meu pai, um fusca 1500, não, 1600. E a gente está percebendo aqui que tem fusca, a maioria 1300, tem uma Kombi também. E aqui o pessoal veio fazer pelo menos dar aquele aperitivo pra gente do que vai acontecer amanhã, já a partir das 9 horas até as 6 horas da tarde. Olha só que maravilha. O pessoal está aqui, os amigos do Fusca. O Brás é o presidente também, organizador do evento. E aí, como é que é essa paixão pelo Fusca, hein? Como é que surgiu tudo isso? Isso surgiu já desde o de berço, né? Vem do avô, do pai e vai passando, a gente vai passando pelos filhos e para os netos também. Isso é muito prazeroso. Agora, vamos falar sobre amanhã. A partir de 8 horas o pessoal já pode vir aqui, né? O evento começa às 9, mas às 8 horas está liberado pra vir. Sim. Nós temos o pessoal que vai vir da região e eles saem madrugada pra poder vir pegar a estrada e eles vão chegar cedo. Então nós estamos aqui pra dar suporte pra eles, né? Já vão recebendo o pessoal. E o pessoal da cidade também, quanto antes vir, melhor pra facilitar a entrada, né? Porque são muitos carros pra vir. Agora, pra participar, precisa pagar alguma coisa? Entrada gratuita? O pessoal que vai vir foi pedido 2kg de alimentos. Aquele que não trouxer 2kg de alimentos paga 10 reais pra ajudar a custear o evento. Isso por parte dos expositores? Os expositores. E os alimentos vão ser revertidos pra provopar. Agora, eu, um visitante, outros visitantes que virão, se quiserem ajudar, pode ajudar também, né? É. A entrada é gratuita, é livre. E os visitantes que quiserem colaborar com o alimento, é sempre bem-vindo. Bom, vocês estão esperando quantas pessoas aqui? É. É, vamos dizer assim, carros, né? Nós estamos calculando em média de 500 carros participando no evento, entre Fusca e Antigos. Bom, então, Eduardo, obrigado pelo Brás que nos atendeu aqui, o pessoal, muito obrigado mesmo. 500 carros antigos aqui na Praça da Prefeitura. Se você é um apaixonado por Fusca, Kombi, outros carros antigos, é só vir amanhã. A partir das 8 horas já tá liberado e vocês vão ver cada preciosidade. É uma belezura atrás da outra, Eduardo. Eu acho que você já deve ter andado em vários Fuscas, não foi? Até a próxima.